e aí galera estamos aqui na skydive boituva vamos realizar outro solto duplo sorteado da vez é o e aí galera a tradução daquela palavrinha simpática ali é divirta-se e aí beleza fazer uma simulação de conversão na porta do avião que a gente vai estar agachado assim do jeito que eu tô a gente vai se arrastar até a porta chegou na porta eu digo mão no lugar cotovelo junto do corpo sem fazer força levanta a cabeça mantém levantado não esquece de encurvar o corpo beleza então vai encurva o corpo calcanhar na bunda até bater na tua mão bati na tua mão aí depois que tiver com as mãos soltas você quiser interagir com a filmadora pode interagir tá manda um joia para a galera então é nós aí vamos lá ae 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 E aí, garoto, beleza? Chegou a hora, vamos lá? E aí, garoto, beleza? E aí E aí, garoto E aí, solta a mão, solta pra galera aí, como é que foi? Oh, muito louco! Amada, te amo! E aí, beleza? E o visor aqui em cima, como é que é? Não, não tem pra ninguém! E aí, te amo! E aí, eu vou trabalhar aqui e eu já volto pra lá de você, beleza? Deixa eu ver, é nóis! Conta pra galera aí, como é que foi esse negócio de saltar pra queda aí? Maneiro, verdade! Valeu a pena? Olha o meu cabelo, tá louco! Recomenda? De novo, de novo! De novo, Laitão! Valeu, garoto! É nóis!